A diretoria vilanovense chegou a anunciar que estava negociando com o atacante Elton, com passagem por vários clubes brasileiros, e que está atualmente no Esporte Recife. O negócio não deu certo. Elton, Bill, mais quatro, cinco jogadores. O Amorim não, foi oferecido por mais de cinco empresários. Mais de cinco empresários. Eu estou dizendo isso nos últimos 40 dias. Essa situação está estancada. Não existe negociação mais com o esporte e também com o atleta, porque o atleta pertence ao esporte e também não foi falado com o empresário que realmente representa o jogador. O diretor de futebol, Cid Clay Menezes, condenou o trabalho de alguns empresários de futebol. Tem a classe dos empresários que vivem basicamente dos negócios. Nada contra os empresários, mas é uma outra atividade que existe paralelamente aos clubes e a gente não depende só do nosso trabalho. O Vila está liberando dois jogadores do atual elenco. Hoje a gente finalizou a rescisão de contrato do Felipe Maia, um zagueiro. A gente tinha uma cláusula no contrato de que se houvesse uma proposta do exterior, a gente teria que liberá-lo mediante uma compensação para o Vila Nova. Essa compensação é percentual e isso foi confirmado no dia de hoje. Então é um jogador também que não ficará mais no elenco a partir de hoje. Provavelmente o Juninho também é um outro atleta que pertence ao Atlético Paranaense. A gente também está tratando dessa questão de rescindir o contrato do atleta por também interesse de um outro clube do exterior.